Nós vamos agora mostrar pra você a invenção de Barack Obama Grande filósofo da... Estados Unidos Veio aqui diretamente para o nosso Domingão Para mostrar uma Facebook controle remoto Aperta o número 1 e legaliza a União Civil Gay Ligou Puta vida E agora é pra desligar essa merda hein meu Bora ligou E agora desliga Tá pegando fogo bicho Chama o bombeiro lá